Oi, gente, como vocês querem ver? Tem nova atualização aqui. Aqui, tipo, olha aqui essas habilidades. Olha aqui esses emotes que eu já tenho, olha. Aqui, essas coisas aqui, quer dizer que isso aqui é de nível. Aqui é o reiki. Olha, o que é no nível 9. Aqui é o que é no nível 9. Tá, tá certo. Então, vocês podem me adicionar que é só o LMD Games. Então, por favor, gente.